É bom que tenha tudo planejado Eu estou contente e esteja animado com alguma coisa Mas me prometa que se seu sonho não der certo Você vai esquecer essa fantasia E vai cuidar da sua futura esposa e seu presente Seja o meu pai que faz tudo trabalhar no mesmo sabor Vou provar você na igreja Aqueles eventos laterais A sociedade é o que você sabe Um golepo santo Que hoje eu acordei nas peles do diabo Essas esquina tão lotadas, é Onde os menor passa, o balacante faz estrago Entorpecente tem um monte Os cria chegam a se anojar Bucetar que é mato Enquanto as drogas tiver no prato Nós não para de inalar Porco fardado vem na madruga Com girofex apagado, acham que tem peito de aço Cuidado pro teu karma não te fudei Quando sempre sai com o retropença no próprio cadáver Quem mata também morre Lá de cima nunca dorme, só observa Teus vacilam, tiraram o hype pra game Eu nunca tive videogame, mas nesse tal jogo é real Aqui vocês são os pupilo, aqui é igual a guerra Anda na cautela, cuidado Que se explode pra pisar nas mina Meus cria tão no ódio Dropando o gardenal, me rugando que te apina Aulas de disciplina eu tive com os bandido mais velho da rua de cima Dois quatro quatro, raspando a raba da meiota Campana da laje, dando tiro pra cima Pra avisar que os porco tão vindo Nós volta eles de ré enquanto o baile tá fluindo Ela joga a buceta Atitude, consequência, fazendo sorrir o capeta Fumaça sobe, quem se atira é as patrícia Se droga no morro é filha de polícia Envolvida só com os que se arrisca na pista Sarrando na nova embaixo da camisa Nós sente cheiro de carcissa, nem prescílio, está perto O inseto, x9 amanhece no mato Sem língua de olho aberto, fica esperto Que aqui, os cria não brinca serviço O bagulho é poucas ideias, as balas voando reto Embriagado, cristão velho de boteco Força de gota na carta, com ele entrando nos meus tetos Só que as balas cantam mais que orquestra Então não me testem, respeita meu time Só os estragam a festa, revolta na peça Então diferencia o creme do crime Do lado de cá, a meta é fazer dinheiro Contar os trocados fumando maconha Farinha na mesa, caixa de cerveja Enrolando essas drogas em pedaços de fronha Esperança na vila é mala de dinheiro Os menor aportando o armex Lazer pras crianças, bota fé Não sei se vocês entendem Ser policial é mais que usar uma farda É xerap no de 30 Subir o morro e matar inocente É por isso que eu não confio nesses arrombados Sem judas na minha ceia Dinheiro no bolso, minha tropa trajada Correndo atrás do cash Se boyzão desmaiar, vai ficar sem armex Meu santo é forte Usar quatro mola corrente de prata Mandrake da pista Fumando malboro, caçando racista Nesses brancos, pau no cú Eu vou dar na tua cara É o rap sum Que te escangara Então presta atenção Que o conteúdo é raro Tô com Todd Beats Só jogador caro Meu santo é forte Usar quatro mola corrente de prata Mandrake da pista Fumando malboro, caçando racista Meu santo é forte Meu santo é forte Usar quatro mola corrente de prata Mandrake da pista Fumando malboro, caçando racista 2K20 Consequência Tormentos MC Só filmando dele 65 Vila o Cruzeiro 244 Vê se tua carta com as 282 Consequência Orquestra suja Do lixo a realeza Bota fé Vila o Cruzeiro